Por que a era de ouro do MLG voltou? Mas primeiro, você sabe o que é MLG? MLG vem de Major League Gaming, uma empresa fundada em 2002 que realizava vários campeonatos de esportes pela América do Norte. E lá pra 2013 eles começaram a ganhar certa presença online por conta de vídeos de jogadas fodas. E sempre com edições super exageradas de memes pulando na tela e uma música eletrônica super alta de fundo. E agora em 2023 o MLG voltou pra internet. No dia 25 de julho postaram esse vídeo do Average Fan vs Average Enjoyer. Fã de post irônico vs apreciador da era MLG. E depois disso, vídeos de MLG começaram a surgir só que no TikTok. E aí começaram a fazer versões como se os memes de MLG estivessem invadindo o TikTok e destruindo os outros memes do TikTok. Então caso você tenha visto algum desses vídeos por aí e ficou perdido, agora você já sabe por que a era de ouro do MLG voltou.